Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um episódio aqui do nosso Vendcast. Hoje a gente está com um convidado muito especial, que é o nosso amigo Tiago Fonseca. E aí, rapazes? Esse é o cara, né? Esse é o cara. E antes da gente começar aqui o nosso podcast, o Tiago vai se apresentar, falar o que ele fala, falar tudo pra vocês. A gente quer agradecer aqui os nossos patrocinadores, em especial a nossa Qify. Então, se você quer criar o seu curso online, criar o seu produto digital, sua mentoria, hospedar o seu produto lá, são mais de 56 mil infoprodutos cadastrados hoje. É uma das melhores plataformas de infoprodutos do Brasil. Se você quiser criar sua conta gratuitamente, clica no primeiro link na descrição desse vídeo. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve aí também e já deixa o seu like, beleza? Tamo junto e vamos começar aqui com o nosso Tiagão. Mano, seja muito bem-vindo. Obrigado demais por ter aceitado o convite. Eu tenho certeza que o que a gente vai conversar aqui hoje vai ajudar muitas pessoas. Cara, eu acho que todo mundo que tá aqui começou pelo Tiago. Não tem jeito. Quem não conhece ele... Esse cara que a gente tava falando agora nos batidores. Esse cara é o que roçou o mato, que tá todo mundo no mercado digital passando agora. É verdade. Pô, Beto, é... Pô, feliz demais, né, cara? Feliz demais, assim, porque... É... Vocês viram, a gente foi almoçar junto lá. Sempre tem uma galera que passa e tal. Eu falo, pô, cara, comecei por tua causa no digital. É... É... Eu comecei a vender online por tua causa e tudo mais. Então é legal. Acho que talvez eu encontrei um jeito mais simples de falar, né? Eu via que tinha muito tecniquês nas coisas, sabe? Então, a pessoa começa falando e tal, porque eu li de não sei o quê. É porque, assim, pra mim poder explicar uma coisa pra você e conseguir te explicar bem, eu preciso entender. Eu tenho um déficit de atenção, entendeu? Então, pra mim, me concentrar na parada é muito difícil, mano. Se você falar um monte de coisa difícil pra mim, eu não consigo me concentrar. E é, bom, gostar. Ah, que não sei o quê, que tá, 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 tá. Ah, é outra hora eu aprendo. Você vê? Ah, foda-se, né? Tanto que, tipo assim, eu gosto de coisa que é direta, é prática, entendeu? Então, um livro que tem muita historinha, que o cara vai... Por que não sei o quê, tá, tá, tá. Eu vou lá no rodapé pra ver qual ficou a hora que ele dá a frase que muda o jogo, tá? E aí eu fiz isso. Ah, boa, isso aí você quer, entendeu? Então, eu procurei sempre, desde quando eu comecei na internet falar sobre essa questão do empreendedorismo digital, eu procurei um jeito mais simples de falar, sabe? Mais simplificado. Então, como é que eu posso falar de um jeito que qualquer pessoa vem conseguir compreender? Você entenda, né? Então, eu vou falar de lead. Ah, o que que é o lead? O cara, você tem que entender que o seu lead, ele tem que tá aquecido, né? O que que isso aqui é? É um bicho? Sei lá, é uma comida? É um potencial cliente. Ah, você tem que pensar no UX, né? O que é o user experience? Não, eu vou falar que frescura que é essa aí, cara, entendeu? Mas, pô, o que que é o lead? Lead é o contatinho, vai, entendeu? Pensa assim, você vai chegando na menina. Pô, imagina você encontrar ela no meio da praça, a menina da tua vida, cara. Falei, pegou contato, mano? Ih, não peguei. E você vai achar lá como de novo? Não acha? Então é lead. Então você faz o quê? Você pega o contatinho. O contatinho é o lead, é o jeito de eu te encontrar de novo. Entendeu? Nossa, melhor analogia. Entendeu? Então, tipo, o que que é o lead? É uma maneira de eu te achar. Didático. Vou te achar até no inferno, entendeu? Deixou o lead, é isso, entendeu? Então acho que é isso, assim, né? Talvez é... Muita gente conheceu o Mar Digital pra minha casa porque eu encontrei um jeito mais simples de falar. É por isso que a galera também se identificou muito contigo, né? Porque você falou, pô, aí você vai pra um lado e o cara tá falando lead, tráfego, não sei o quê, página, o que que é isso? E às vezes ela via que é um universo muito distante pra ela. Não, nem vou dar atenção pra ele. É que a partir do momento que tu simplificou essa comunicação... Sabe qual que foi a mentalidade que eu sempre tive, assim? Eu fiquei pensando assim, pô, vamos lá. Eu pensava assim, como é que eu faço pra falar igual Jesus falava? Entende? Porque, assim, uma vez que você tem as boas novas, as boas novas é o quê? É uma mensagem que vai levar a transformação pra todo mundo, certo? O objetivo de Jesus era comunicar pra todo mundo as boas novas e ninguém sabia delas. Então ele precisava pregar esse evangelho. Então ele empacotou algo complexo de uma maneira muito simples pra que todo mundo se interessasse por isso. Então ele falava assim, o que que é você? Ah, eu tô sendo muito humilhado, porque a minha vida tá ruim demais. Eu, humilhado? Ah, você tá humilhado? Ah, então toca aqui. Toca aqui. Os humilhados vão ser exaltados, moleque. Onde é que é? Pô, lá na casa do meu pai, moleque. Tem mansão, tem ouro, tem não sei o quê, tem papapá. Vai ser uma deideira. Ué, então quero estar lá também, ué. Então cola com nós que você brilha. Coloca comigo que você possa dizer. E você, você quer o quê? Ah, mano, eu tô... Pô, não ando, né? Ah, não anda. Então toca aqui. Toca aqui. Ah, moleque, tá andando agora. Anda aí, pá, vai ser louco. Andou, acabou. Não, e outra coisa. Vai ter um lugar que não vai ter nem mãe morte, nem pranto, nem dor. Não vai ter nada dessas coisas. Não andar era ruim? Moleque, vai ter um lugar que é muito mais top, tu vai viver pra sempre. É nada. Pô, eu moro lá. Tem choro, não tem nada. Pô, cola comigo que você passa de ano, moleque. Vamos comigo. Entendeu? Era basicamente a mensagem era essa. Era a mensagem. Então ele pegava, o que que você quer? O que que fala que você quer? Eu quero, eu quero dinheiro. Pô, mano, então os humilhados vão ser exaltados. Lá todo mundo vai ser igual. Meu pai é dono do Ouro da Prata. Meu pai é dono do Ouro da Prata. Ah, caramba, eu quero conhecer teu pai. Caramba, mano. Entendeu? Então, tipo assim, como é que a gente fez a revolução nessa questão de venda online, de empreendedorismo digital? A palavra empreendedorismo no YouTube não era muito buscada e nem é muito até hoje. Mas por que que alguém empreende? Por que que alguém empreende? Por que você começou a empreender? Você abre um negócio. A vontade de ter liberdade. O que que você faz aí, como é que você tem liberdade? Você precisa do quê? Dinheiro. Dinheiro, pai. No fim das contas, ninguém quer empreender, mano. É como ganhar dinheiro. Se você colocasse um malote com 100 mil na porta de conta, ninguém tinha empresa. Você tinha empresa? Tinha o cacete de empresa, pai? Tinha nada. Tinha nada, entendeu? Então todo mundo empreende porque quer dinheiro. Então, ao invés de falar empreendedorismo, como abrir uma empresa, eu falava como ganhar dinheiro. Então, tipo assim, qual que foi a minha estratégia pra poder... Eu tinha o canal de... Todo mundo sabe? O canal Boon, que era gigantesco, papá. Só que era um personagem. Eu nunca fui aquele cara. Eu nunca fui negão de abarreta, tal, 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 tal. Foi uma coisa que funcionou, mas eu fiquei puto. Falei, caramba, velho. Eu não sou esse cara, velho. Entendeu? Não quero ser conhecido por isso, né? Pensa assim, é muito... Mano, a primeira foto é gostoso. A segunda foto é top. A décima, você fala, ei, que legal. Entendeu? Quando depois você tirou milhares de fotos, o cara chega pra tirar foto com o personagem, vai falar, caramba, eu queria que o povo gostasse de mim. O cara falou, mano, você é engraçado demais. Eu não sou, mano. Às vezes você não tá caricato daquele jeito. É, velho. É, mano, cadê o boné? Você é diferente. Vai jogar uma bomba aí, não? Falei, mano, eu não faço isso, cara. Às vezes eu vou num restaurante com um problema e o cara só lembra de você fazendo graça. É, velho. Então eu falei, mano, eu não sou esse cara. Eu falei, quer saber? Eu vou mostrar pro mundo quem que eu sou. Do jeito que eu gosto de falar, das coisas que eu gosto de falar. Eu gosto de empreendedorismo, velho. Desde moleque eu gosto dessa parada de empreender e de fazer as coisas acontecerem, né? E aí, eu comecei com o canal Tiago Fonseca, ele tava com 300 mil inscritos, que era da época do canal Boom ainda, né? E aí, eu falei, vou falar de empreendedorismo nesse canal. Quando eu comecei a falar de empreendedorismo, usando essa estratégia que eu vou falar pra vocês agora, ó, dá um incidente citante aí. Olha, olha, estratégia. Dá uma estratégia. Vou falar a estratégia que eu usei pra fazer o canal do Tiago Fonseca. Dá um corte, já dá um corte. O canal Tiago Fonseca, quando eu usei essa estratégia, ele saiu de 300 mil inscritos, foi pra 1 milhão e 50 mil e 90 dias. Entendeu? Pô! 3 meses. É pra ficar melhor o corte, o editor vai já ajudar ele também, ó. E o que que você fez, mano, pra fazer 1 milhão de inscritos em 90 dias? Vou te falar agora. Foi bom, foi bom, foi bom. Foi bom, não foi bom. Os caras fazendo o corte no meio da parada, né? Boadinho. Mas foi o seguinte, ó, o que que eu entendi? Primeiro passo pra alguém poder bombar no YouTube, então é o seguinte, o YouTube não é o Instagram. O Instagram é uma ferramenta de sugestão. Então você não chega lá e fala, quero ouvir uma música do Justin Bieber. Não, você entra lá e ele vai te sugerir um monte de coisa e baseado nisso, tanto que as publicações dos seus amigos, se você quiser ver uma coisa do cara, você tem que entrar no perfil dele. Você não entra lá e busca. É pior que é mesmo. É verdade. Quero ver carros. Não, não, você não vai, você não é preciso, você não consegue encontrar uma coisa precisa. Quero ver uma Lamborghini amarela, não é assim. A não ser que você entrar numa página de carros, lá vai ter um carro legal. Então, às vezes você vê uma publicação e se você passar por ela, sai às vezes... Porra, mano, aquela publicação, não acha mais nunca. Nunca mais você acha, mano. Não dá pra achar. Acontece isso comigo. Por isso que eu vou salvando tudo, eu salvando tudo. Eu entro no meu feed do Instagram e tem uma publicação, aí eu vou num story. Aí eu falo, peraí, deixa eu ver aqui de novo. Quando eu volto, cabelo. Não tá mais lá. Sumiu. Entendeu? Porque ele tá te indicando coisas. Você não tem o poder de buscar. Veja, YouTube não. Ele é uma ferramenta de busca. O YouTube, o Google entendeu a parada, comprou o YouTube, ok, é o segundo maior motor mecanismo de busca do mundo. YouTube, certo? Então, o game pra poder crescer no YouTube é entender o que as pessoas estão procurando. O que que eu entendi? Então, você mapeia... Como é que eu faço pra encontrar o que as pessoas estão procurando? Se chama Google Trends. Tem um monte de ferramentazinha paga o caramba a quatro, mas, mano, o Google Trends é do Google. É do próprio criador da parada. É do dono da parada. Eu não tenho o que fazer, né? Então, lá você vai encontrar, por exemplo, os dez principais termos do seu nicho. Entendeu? Foi exatamente o que eu fiz. Quais são as palavras mais buscadas pelas pessoas? Eu entendi. Dinheiro. Entendeu? Dinheiro, rico, milionário, pobre. Entendeu? E a palavrinha mágica, né? Como. E o como é a segunda palavra mais buscada do YouTube. A primeira é música. Entendeu? Se você inverter isso, procurar no Google, a primeira palavra mais buscada no Google é como. Entendeu? No YouTube é música. Música tal. E como é o segundo termo. Beleza. Eu entendi que as pessoas não queriam empreender. Elas queriam ganhar dinheiro. Então, eu colocava como ganhar dinheiro em casa. E eu configurava o vídeo pra ele aparecer em primeiro lugar nas buscas. Então, eu configurava tudo bonitinho lá. Beleza. Título, bonitinho. Aí, você tem que entender que tem as suas três primeiras linhas da descrição. Tipo assim, o campo de tags não importa mais aquele campinho que você coloca tags. É muito manipulável. O YouTube entendeu isso aí. Só pra gente contextualizar pra galera, tem muita gente que pensa, ah, o vídeo bombou porque o cara gastou milhões naquele vídeo. Eu nunca gastei dinheiro no vídeo. Então, pra galera entender que existe uma maneira de você começar no YouTube sem gastar um real, que é isso que ele tá falando agora. Pode continuar. Então, pera assim. Você criou o seu vídeo no YouTube, eu pôo ele lá. Aí, vem o título. Depois, tem a descrição. As três primeiras linhas da descrição são quase tão importantes quanto o teu título. Entendeu? Entendeu? Então, as palavras que você quer que as pessoas encontrem, busquem por elas, tem que tá nesse campo da descrição também. Nas três primeiras linhas, entendeu? São as mais importantes. E aí, você coloca no campo de tags também. Beleza. Foi exatamente o que eu fiz. Eu configurava bonitinho, fazia o SEO do vídeo ali, tá, 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 tá. Mas como é que continua os meus vídeos? Eu sabia que dinheiro era o que todo mundo queria e, basicamente, esse era o jeito de eu evangelizar pro empreendedorismo. Tanto que muita gente começou a empreender por minha causa. Porque o cara queria o quê? Dinheiro. Então, eu atraia pelo que ele queria. Pelo dinheiro, mano. Entendeu? E entregaram o que ele precisava. Isso. Eu tava com a cedourinha aqui, ó. É, você quer a cedra, entendeu? Dinheiro que é dinheiro. Tá, o negócio mesmo. Quem quer dinheiro, entendeu? E eu falava, como ganhar dinheiro em casa? Como ganhar dinheiro na faculdade? Como ganhar dinheiro sentado? Como ganhar dinheiro dormindo? Como ganhar dinheiro não sei o quê? Como ganhar dinheiro não sei o quê? Mano, quando você pesquisava a palavra, pensa assim, ó. Cada palavra-chave, ela é como se fosse uma grande rodovia no YouTube. Se o cara colocasse como e dinheiro na mesma frase, acabou. Tiago Fonseca. Tiago Fonseca. Se ele botar só dinheiro, já tava lá, mano. 35 vídeos do Tiago Fonseca. Então, pensa assim, se eu coloco como ganhar dinheiro em casa, na palavra dinheiro, que é uma avenida, eu coloquei uma banca. Se eu coloco como ganhar dinheiro dormindo, na palavra dinheiro, eu coloquei outra banquinha com a palavra dormindo. Ou seja, quando você pesquisava como ganhar dinheiro, eu tinha 150 bancas nessa avenida. E outra, uma coisa que eu quero falar. Como ganhar dinheiro... Faltou barulhinho. Não é, cara? 150 bancas. É aquela coisa, cara. Como ganhar dinheiro em casa. Como ganhar dinheiro dormindo. Pô, aí tu zerou. Aí a parada é como ganhar dinheiro dormindo, mano. Em casa é o cacete, cara. Ele é deitado na cama. Exato. E tinha de tudo quanto é tipo, mano. Como é dinheiro na faculdade, como ganhar dinheiro extra, no dinheiro não sei o quê. Aí, beleza. Tiago Rico, coisas que pobre fazem, entendeu? Sete coisas que os ricos não fazem, os pobres não, entendeu? Ou seja, pobre rico é muito buscado. Milionário é muito buscado, entendeu? Esses vídeos que tu fazia era basicamente o que a gente chama de boca do funil, né? Tipo, tu atraía, só que aí tu educava dentro do vídeo. Exato. Exato, entendeu? Então, eu trazia o reino de Deus, entendeu? Chamava todo mundo e aí vinha pra hora do batismo, entendeu? Que era a hora de perder o curso, entendeu? Então, eu atraí uma galera, muita gente, entendeu? E esse processo funciona até hoje. Qualquer pessoa que fizer esse processo bonitinho vai funcionar. É porque você chama atenção pro que o cara quer, que é o que ele acha que vai ser fácil. É ganhar dinheiro em casa, ganhar dinheiro dormindo. Só que aí você evangeliza ele, que não é bem assim que funciona. Que existe um trabalho a ser feito... É educação, ele vai educar o cara dentro do vídeo. Que é educação pro cara conseguir ganhar dinheiro em casa. Exato. Aí você torna o cara empreendedor. Olha que coisa louca, ó. Tem um vídeo que eu gravei que ele tá com quase 3 milhões de views. Esse vídeo é... Método infalível pra ficar rico em 7 dias. Olha lá. Ele já vai pesquisar ali, ó. Você fala... Que método é? Que método é? Você tá mexendo com um cara de otário. Pra cima de moar. Pra cima de moar. 7 dias. Aí eu explico o seguinte. Esse vídeo, ele tá falando sobre só uma coisa. O quê? Mindset. Eu queria falar de mindset. Eu queria mudar o mindset dos caras. Só que se eu falasse mindset, ninguém ia buscar. Aí tá lá o cara, não sabe o que é mindset. Exato, entendeu? Agora, pensa assim. O que é o método infalível pra ficar rico em 7 dias? Eu explico pro cara. Eu falo assim, ó. Ficar rico em 7 dias, ou seja, ter muito dinheiro na conta em 7 dias, é basicamente impossível. Porém, desenvolver uma mente milionária em 7 dias é totalmente possível. E o dinheiro da sua conta, acompanhar a sua mente, é só uma questão de tempo. Entendeu? Ou seja, eu falei o que o cara queria ouvir e entreguei o que ele precisava. Essa é a regra. E ainda ele não ficou puto, né? Porque tem gente que confunde isso aí com o clickbait, né? Que é totalmente diferente, né? Exato. Clickbait é quando você não entrega o que o cara quer. Tipo, o cara passa o vídeo todo esperando aquilo e não desiste. Ju Salimene beijando o Faustão. Chega lá, não tem, beijando o Faustão. Então isso é clickbait, entendeu? Agora, eu realmente te mostrei um método infalível pra ficar rico em 7 dias. Exato, é isso que eu tô entendendo. Porque você pode ter uma mente rica em 7 dias. Mano, vocês sabem. Porque não adianta também, se não tiver a mentalidade. Mano, pra ficar rico, começa pela mente, velho. Não tem... Mano, dá um milhão pro moleque na rua. Esse moleque, velho. Ele vai torrar. Ele vai torrar e vai voltar com uma dívida de 3 milhões. Primeira coisa... Ele vai ganhar crédito. Mano, um milhão. Primeira coisa que ele vai fazer, vai comprar uma X6. Blau! Foi mais da metade do dinheiro. Mal ele sabe que o seguro é 50 pau. Entendeu? Uns 30, 40 pau, vai. De uma X6. Fora o seguro. Seguro obrigatório depois. IPVA do carro. Meu irmão! Ele tem... Pô, gastou um milhão e eu nem saí da concessionária. Entendeu? Aí, esse moleque vai... Talvez, com esse um milhão, pode ser, né? Que ele consiga um cartão... Vamos supor que ele consiga um cartão de crédito, um limite lá de 150 mil, 200 mil. Entendeu? Ele vai estourar todo, velho. Ele vai estourar tudo. É que ele não vai lembrar que tem que pagar. Entendeu? Porque ele acha que é dinheiro de... E não tem fonte? Não criou a fonte? Exato. Entendeu? Ou seja, não é sobre quanto dinheiro você tem na conta. É sobre a mentalidade pra fazer mais vezes esse dinheiro. Entendeu? E foi isso que eu expliquei no vídeo. E tá o segredo do um milhão e sete dias. E faz total sentido. Exato. Quais eram, Tiagão, os produtos que você tinha naquela época? Os produtos que eu tinha naquela época... Deixa eu ver se eu lembro aqui. Ah, foram vários, assim. Eu passei por, basicamente, uma metamorfose, assim, sabe? Então, eu não fui o cara de um método só. À medida que eu ia evoluindo como pessoa, eu descobria novas coisas. E eu lançava um outro treinamento que mostrava isso, entendeu? Então, eu tive, por exemplo, o método VGL. Aí, eu percebi o quê? Que as pessoas... Muita gente ganha dinheiro com o método VGL, mano. Eu percebi que as pessoas... Eu lembro que eu assisti uma live e tudo, mas... É, eu percebi que as pessoas ganhavam dinheiro com o método VGL. Só que não estavam... Sabe quando eu falo, como é que eu passo pra fazer o cara ter um tesão de fazer esse método? Ver tudo o curso até o final? Eu falei, demorou. Então, eu vou estar me falando num desafio. Entendeu? Aí, virou o desafio VGL, entendeu? Só que daí, eu ia... Tipo assim, sabe o que eu descobri? Que não tem um curso perfeito, mano. Sabe por quê? Porque daí, eu falei... Por que que eu percebi? O método pra fazer o cara ganhar dinheiro é top, mano. Só que o cara não faz ainda. Ele não acredita que ele pode fazer. Ele assiste duas, três aulas e não continua. Aí, você percebe que, tipo... A taxa de conclusão do curso... Você sabe disso. É, é muito baixa. É muito baixa. Poucos caras vão até o final. Eu falei, caramba, como é que ele faz pra fazer esse troço? Eu falei, eu preciso trabalhar a mente desse cara. Então, eu lancei um curso que era uma mutação, entendeu? Que era um treinamento pra poder trabalhar a mente... Mano, foi o treinamento mais... Tanto que meu livro saiu desse curso. Que é o Crença e Aparecer Riqueza, entendeu? O livro best-seller e tal. Não trouxe, não? Não, não... Nossa, que mancada, né? Pra eu ter trazido, né? Pra eu ter trazido o livrinho, deixar daqui. Acho que ele já trazido o momento pra nós aqui. Vai mandar depois, vai mandar. Ah, vai mandar. Não, fala pra ele fazer uma animação. Não, no próximo podcast, a gente vai deixar o livro aqui na mesa. Fechou, fechou. Mas já deixa aqui na tela. Vou virar patrocinador. Vou dar livro pra vocês, você vai deixar aqui. Bota aí. Patrocinar em livro, vocês não querem, né? Vocês querem dinheiro. Não, não. Vocês querem trazer o livro aqui, não? Deixa aqui, pô. E pros amigos a gente dá um jeito. Boa! Então, aí que eu percebi. Eu lancei uma mutação. Cara, eu acredito que foi o treinamento que eu desenvolvi que mais gerou transformação nas pessoas. Porque eu fiquei pensando assim. Quando você lança um curso de renda extra, um curso pra ensinar o cara a ganhar dinheiro, o cara tem que aplicar a estratégia pra poder ter resultado, certo? Quando eu falo uma coisa que choca tua mente, a transformação já acontece. Mesmo você não tendo aplicado nada. Por exemplo, se eu te ensino a perdoar tua mãe, você não fez nada. Você não saiu do lugar. Mas isso gerou uma transformação maior que você ter comprado um carro novo. E outra, quando ele... É por isso que às vezes o cara não retém, não tem conclusão de curso. Porque às vezes os cursos que são lançados, eles não têm um módulo que ensina o cara a pensar dessa forma. Exato. Então o cara entra no curso e vê, sem a mentalidade, né? Blindada que ele precisa ter ali. Ele vê que ele precisa trabalhar pra cacete pra ganhar dinheiro. Aí ele fala, no metade do curso, ele fala, não, não tem bico pra isso. É, mano. Ele não foi treinado pra ir até o final de nada. Só que às vezes até, tipo como ele falou, ele lançou um curso específico de mentalidade. Eu tenho certeza que essa galera que fez esse de mentalidade e depois foi fazer um teu de renda extra, ela teve mais resultado. Pensa assim, ó. Nesse curso, eu ensinava um módulo de empreendedorismo lá. Foi um dos treinamentos que a galera mais teve resultado. E eu não ensinava técnica. Só aumentava. Eu ensinava a base pro cara empreender, bombeia, bapia o cara e tal. Mas foi um dos treinamentos que mais teve resultado porque o cara vinha parecendo Rambo, mano. O cara, mano, depois que eu vi isso aqui, eu faturei dois milhões com curso online. Falou, eu nem ensinava isso. Tá entendendo? Porque eu transformei a mente do cara. E aí já pega o gancho do teu vídeo de milionário de sete dias. Exato, mano. Exato. Tá explicado. Exato. Então, tipo, você percebe o quê? Que as pessoas, elas precisam de uma transformação de mente, mano. E é fogo porque como é que eu convenço o cara que a transformação não tá no bolso, a transformação não tá na mente. Entendeu? Como que eu fiz isso? Fazendo ele olhar pro bolso. Ele tava olhando pro bolso, ele não olhava pra mente. Entendeu? Aí lá dentro do bolso dele, eu colocava um lembrete pra ele olhar pra mente. Entendeu? Você quer ganhar dinheiro? Aê, dinheiro! Aê, dinheiro! Quando o cara entrar, tum, o cara... Entendeu? Então, você sempre tem que falar o que o cara quer ouvir, entregar o que ele precisa. A menina, no fim das contas, ela quer ouvir que ela tá linda, que ela tá não sei o quê. É igual mulher, mano. Quem é que você é casado? Tenho namorado. Tenho namorado, né? Vai casar quando, querido? Então, namorada dele. Segunda pessoa já aqui. Namorada dele. É, mano. Não é possível, não. O Fialho veio aqui e falou a mesma coisa. Falou, não. Vai casar quando? Se tivesse 12 meses de namoro e não tivesse que casar, tá errado. Vai casar quando, parça? Beleza. Mas é bom isso pra namorada ver que tem mais gente impressionando e meia falar, viu? Não falei pra você? Eu criei um inferno na tua vida. Ah, tô ferido. É, o que que eu tava falando mesmo? Da menina que teve... Da menina, a mulher. É igual a mulher. Você tem que falar o que ela quer ouvir. Exato, mano. Você tem que falar o que a mulher quer ouvir. Pode ver. A mulher fala assim, você não... Amor, que eu vou fazer tal coisa. Você que sabe. Você não sei o quê. Tipo, mano, fala o que você quer. Você não quer que eu vou? Não? Pode ir. Então, você quer que eu fico? Você que sabe? Então, eu vou ou fico, caramba? É igual a cara que vai jogar a bola e tá com a chuteirinha na mão. Vai. Eu não mando em você. Vai, pode ir. Você faz o que você quiser. Então, tipo assim... Você não pode falar isso pra ela. Você tem que falar. Você quer que eu... Quero. Ou não. É. Um ou outro. Não tem meio termo. Nesse meio termo, você já ficou louco. Você não sabe se vai, se fica. Ligou o carro. Ih, tu vai? É tipo isso. Então, assim... O cara, ele não sabe o que te dizer. Ele quer uma coisa. Mas nem ele sabe tangibilizar na tua cabeça o que ele quer. Entendeu? Então, assim... Como é que eu acabei descobrindo isso? Isso refletiu no sucesso no YouTube. Por isso que é o maior canal de empreendedorismo hoje da América Latina. Até que alguém crie o maior, né? Espero que ninguém crie. Por enquanto. Deixa eu ficar mais nesse... Nessa data de hoje. Nessa data de hoje. É o maior. É o maior. Então, assim... Por quê? Porque eu... Como é que você sabe? Como é que você entra na mente do cara? Descobre quais são as maiores dores dele, velho. Entendeu? Como é que eu sei as maiores dores dele? Ele tá procurando por elas. Entendeu? Então, ele tá procurando. Ele não tá procurando como empreender. Ele tá procurando... Ele tá com problema de dinheiro. Ele tá com problema... Como sair das dívidas. De como sair das dívidas. Como não sei o quê. Como pá, pá, pá. Eu falei... Hum... Logo, ele é o meu peixinho. E eu vou jogar a isca certa. Entendeu? Então, ele não quer... Se eu jogar... Pensa assim, mano. Olha como que o bagulho é doido. Se eu falar sobre a mentalidade que é a parada mais top, eu jogo... Pensa assim. Joga... Joga um ouro. Um babarra de ouro. Num anzol. Vem algum peixe? Não. Não vem nenhum. Mesmo o ouro sendo mais valioso do que o pão. Agora, pão é minhoquinho. Um pão... Bota um pãozinho pra você ver. O cara... E o pãozinho não precisa nem ser de ouro. Pode ser dormido. Pode ser dormido. Pode ser o que for. Então, não é... O jogo da internet, o jogo do YouTube, não é sobre você. Não é sobre o que você considera mais valioso. É sobre o que o cara acha que é mais valioso. É aquela parada do quadro na parede, né? A galera fica oferecendo furadeira. Essa furadeira que fura. Mas o cara quer pregar o quadro. Ele não quer saber se é furadeira. Ele quer a sensação de ter o quadro na parede. Que doideira. É isso, cara. E, Thiagão... A galera te vê hoje aí e já vê... Pô, o Thiagão tem resultado. Tem lá um puta prédio lá que a gente já foi lá. Porra, mano. Que é que é que é isso. Ah, e tem outro treinamento. É o Estalosa ali. É o Estalosa. Não, ainda não. Não falou. Ah, eu falei mutação, né? Mutação. E aí, depois dessa, eu falei assim... Não quero mais lançar treinamento. Fiquei... Não, não. Nasceu treinamento que foi... Acho que foi o quê? Foi... Dominação digital. Acho que foi dominação digital. Mas não foi tanta coisa esse negócio. Mas eu sei que foi tipo assim... Chegou uma hora que eu fiquei... Dei um hiato, assim. Por exemplo, esse ano de 2021... Na hora que a gente tá gravando isso aqui... Eu dei meio que um break de curso, assim, sabe? Sabe pra dar uma reavaliada? Porque o que eu percebi? Por exemplo, a gente tá falando justamente... Agora, sobre as questões de curso de renda extra, né? Isso. Eu sei, velho... Fazer um cara comum ganhar muito dinheiro através da internet. Entendeu? Eu sei... Mano, eu ajudei tantos amigos meus pessoais. Inclusive, tipo assim... Teve um amigo meu que foi bem engraçado. Renato. Renato Marques é o nome dele. É uma história bem legal. Ele tinha uma escola de música. Toda vez que eu chegava na escola de música dele, velho... Eu falava assim... Renatão, mano... Mano, eu amo o Renato, assim. Mano, ele é meu irmão, assim. Então, quando eu mudei pra São Paulo... Eu passei um perrengue desgraçado. Ele foi um dos caras que esteve comigo, pá. Não tinha amigo. Ele foi um dos meus melhores amigos, sabe? Beleza. Aí, mano... Toda vez que eu chegava na escola de música dele... Eu falava assim... Mano, você pode ganhar muito dinheiro na internet, mano. Eu tava ganhando uma bolada já, né? Mano, você pode ganhar muito dinheiro na internet. E a gente fica louco, né? Quando a gente vê alguém que tem potencial... Porra, mano! Aí você mostra o saldo do Hotmart pro cara. Ele fala... Mano, se liga na... Mano, se liga nisso aqui. Aí ele ficou... Aí o cara... Ah, mas não é pra mim, não, mano. É muito distante. Ah, não. Isso aqui é pá. Falei, caramba, como assim, mano? Mano, metade dessa cenourinha que eu mostrei pra ele... Eu já tava louco, velho. Falei, caramba. Aí ele não... Ah, não. Vou fazer. Um dia eu vou fazer, papá. Aí eu mudei meu discurso. Chegava pra ele e falei assim... Mano... Eu tô torcendo por você, velho. É? Eu tô torcendo pra tua escola fechar. Como assim, mano? Se eu ligar pra ele e perguntar agora, ele vai falar. Falei, Renatão, o que que eu chegava e falava pra você na tua escola? Falei, mano, você falava que queria que fechasse. Colocou o dedo na ferida dele. Falei assim, mano, eu quero que feche esse bagulho aqui, mano. Eu quero que feche. Pra não ter ninguém. Ninguém. Você não tem um aluno. Aí você vai pro digital e você vai ver o que eu tô falando pra você. Dito e feito, mano. Mano, que igual praga no cara. Praga e Deus mandou uma praga no mundo, tá ligado? Veio o coronavírus, entendeu? Cara... O que que aconteceu com a escola do maluco? Tá aqui o que eu falo. Fala comigo, manda um pix aí que eu falo pra acabar. E aí fechou a escola do cara. Deu, sei lá, mano, uma semana. Dois segundos ele te ligou. Fila da... Falei, mano, então beleza. Cola aqui em casa que eu vou te passar a parada, entendeu? Aí eu passei um plano pra ele, mano. Um plano. Falei, ó, você vai fazer isso aqui. Mano, eu ensinei pro cara copy tudo. Tudo. Falei, esse é o plano. Falei assim, ó. Você quer fazer tráfego? Vai ser assim, ensinado. Eu não sei fazer tráfego. Apertar nos botões, né? Porque a pessoa pensa que tráfego é apertar nos botões, não é? Não, eu entendo de estratégia de tráfego. Eu falei assim, ó. Você vai fazer tráfego assim, os criativos tem que ser assados, não sei o que dar, tá? E pra aprender a mexer na ferramenta, você vai falar, com esse cara aqui. Entendeu? Ele foi e falou com o cara, mano, 28 dias depois ele tinha feito o primeiro 100 mil reais dele. Com a escola fechada. Com a escola fechada e investiu quatro pau. Nossa, ele deve ter me dado um infarto. Ele investiu quatro mil de tráfego e fez 100 mil reais. Sem pau, mano. Então, assim... E detalhe, não era um cara conhecido, não era um cara conhecido. Não, mano. Não, não, não. Entendeu? E como ele tiveram muitos outros caras, entendeu? Só que... O que eu percebi? Que caras pra poder ensinar a gente a ganhar dinheiro online, tem vários. Entendeu, mano? Tem um monte de gente que ensina a gente a ganhar dinheiro online. Muito, muito, muito. E os métodos, inclusive, são muito parecidos. Entendeu? E aí eu comecei a pensar o seguinte. No que eu sou realmente extraordinário? Entendeu? Então, talvez, você tem um método mais top que eu. Talvez você tenha alunos que tiveram mais resultados do que eu. No quesito de renda online. Ensinar o cara um método pro cara juntar os palitinhos e vender um curso. Sim. Mas eu falei assim, cara... O que só eu... Ou pelo menos pouquíssimas pessoas eu vi no Brasil e no mundo ensinaram outras pessoas a fazer que dificilmente alguém vai conseguir bater de frente. Eu falei, cara... No quesito geração de audiência, o cara ter visibilidade no digital... Sem referência. Eu sou embaçado. Eu falei, eu sou embaçado. Eu sou embaçado. Se o cara quiser bater de frente, vai dar, vai ter que comer feijão. Entendeu? Agora, tem uns caras que faturam bem mais do que eu. Então, ah, teu método de renda é certo. E o cara vai, esfrega lá. X, fizemos 200 milhões esse ano. Desculpa aí. Gacei o áudio, o cara ficou puto comigo. Ainda bem que tu jogou o teu, porque se fosse o mesmo... Era duas batidas. Pabou! Então, assim, tem caras que faturam muito mais do que eu. E tem métodos, inclusive, que já geraram muito mais alunos de isso, aquilo, ou cases de venda online, né? Apesar de eu ter desbravado esse mato aí, muita gente... Deixou o asfaltinho agora e ficou... Aí é bom demais. Agora tá mais lisinho, para não ficar mais fácil. Na hora da estrada de terra, no chão de brita, aí era difícil. Já nem fala, ó, agora você tá usando o asfaltinho. É porque eu mandei pavimentar aqui. É, eu acredito que, pô, boa parte dessa nova leva do digital, eu acredito que essa leva passou pelo meu canal lá e viu muita coisa, se inspirou. Ah, com certeza. Falou, caraca, esse negão ganhando dinheiro aí, mano. Pá, 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 aí tá não sei o que, tá tal. Dinheiro dormindo. É, ganhando dinheiro. Eu falei esses dias do Fonseca num podcast. Não sei se foi no do Fialho ou se foi no da Manu, né? Foi da Manu. Foi da Manu, né, que eu falei. Falei, então, o Fonseca era um cara que eu acompanhava no início, e eu via ele postando nos vídeos no YouTube, subindo, que ele morava numa casa, que eu lembro até desse vídeo aí, dessa casa você morava. Você morava numa casa que você subia uma rampa assim, né, com o carro, e descia do outro lado, né? Isso, isso. E ele subia com a Panameira. Aí eu falava, eu quero viver essa vida desse cara aí. Ah, entendemos agora porque você comprou uma Porsche. Então, mas mano, olha isso. Sabe por que eu parei de fazer o que eu fazia? Aham. Foi estratégico eu mostrar as coisas que eu tinha. Carro, casa, essas coisas legais. Só que uma coisa que você fazia, que é diferente, tem uma galera que faz hoje, você não, tipo, esfregava, você mostrava muito de background. Isso, mano, isso. Isso eu tenho muito claro, que eu, tipo assim, quando eu assistia teus vídeos, eu via a casona e eu ficava, mano, como eu vou morar numa casa dessa aí? Só que ele nunca falou, comprei uma casa de tantos milhão, não sei o quê. Não, só era o ambiente que ele tava. Era o plano de fundo, né? Era o plano de fundo. Era tipo a TV aqui, né? Era tipo, ah, se liga na TV com o fundo verde agora. Não era isso, sabe? E eu comecei a fazer isso como uma maneira até, porque assim, essa questão de marketing contextual é uma parada que eu domino muito, entendeu? Então você fala assim, Thiago, eu quero vender essa ideia. E se duvidar pra falar que foi tu que criou essa parada, que eu nunca tinha visto ninguém fazer a parada de background. Eu fui o pioneiro dessa parada de marketing contextual, entendeu? Só que eu fazia direito, mano. Entendeu? Eu fazia direito. Só que o que eu percebi, velho? Nossa, você tá assistindo isso aqui. Isso aqui é uma mentoria, viu? Você devalou esse vídeo aqui. Você devalou. É, o marketing contextual não existia ninguém que fazia isso, cara. Entendeu? Eu, basicamente, eu pavimentei o caminho pra gente falar de curso online. Entendeu? Eu criei um jeito... Pensa assim, ó. Quando o assunto é empreendedorismo, eu criei um jeito sexy de fazer o mundo se interessar por isso. Agora tem gente com vídeo de milhões de views que, inclusive, tem a mesma thumb que eu fiz. Assim, ó. Se você vir uma thumb assim, ó. O maluco veio da minha escola, mano. O maluco veio da minha escola, entendeu? Você tá vindo com a farinha, ele tá com o bolo pronto. Tem respeito, entendeu? Então, assim... Falando faz sentido. E aí, o que eu percebi? Eu comecei a mostrar algumas coisas que eu tinha, porque eu sabia que isso tinha o poder de influenciar outras pessoas. E aí, nasce o pôr, mano. Tamo aqui, cara. Entendeu? Tamo aqui agora. Por quê? Ou seja, quantas pessoas você não transformou? Então, tipo assim... O que eu percebi, velho? Usando Jesus... Isso não era ostentação. Não, mano. Era motivação. Pensa assim, ó. Jesus chegava pro cara e falava assim... Mano, eu tenho o poder de perdoar pecado. Fala, rapaz, cala tua boca. Você tem poder de quê? Você não é filho de ninguém. Não falou que é filho de Deus. Você quer tatar. Então, que eu não posso perdoar pecado. Ô, fulano. Você que tá sentado aí. Ah, não. É que eu sou aleijado. Então, levanta e anda. Pá! E agora? Vai falar o quê? Vai falar o quê? Entendeu? Então, a questão é o seguinte. Não adianta você falar que você tem a salvação se você não mostrar o milagre, velho. Como é que eu posso falar pra você que eu tenho a solução pro teu problema? E eu posso te ajudar a ter uma vida melhor? Se você olha pra minha vida e fala, velho, desculpa, mas eu não queria ter tua vida. Entendeu? O cara tá falhando de dinheiro, não sei o quê. Porque o cara tá andando de ônibus. É a materialização do resultado. É isso. Mas, pô, olha isso aqui. Como que é profundo isso aqui, mano. Pensa assim, ó. Qual é a velocidade da luz? Muito. 300 mil quilômetros por segundo a velocidade da luz, certo? Qual a velocidade do som? 340 metros por segundo. Qual é o nosso sentido que capta a luz? Qual é o sentido que capta a luz? Visão. O olho. Qual é o sentido que capta o som? Ouvido. Ou seja, tudo que você mostra convence na velocidade da luz. Tudo que você fala convence na velocidade do som. Logo, se você olhasse e visse que era incrível, logo, eu não precisaria falar que era incrível. Porque o seu olho já disse. E não existe verdade mais poderosa do que aquela que você mesmo se convence. Entendeu? Outra regra. Já saiu um corte aí. Esse aí foi profundo. Foi profundo, né? É. E aí tem outro detalhe. O seu olho não pode desmentir o que a sua boca diz. Entendeu? Se o olho falou, é mentiroso, você pode falar o que você quiser. E o olho, ele já se convenceu na velocidade da luz que você é um bosta. Já era. Entendeu? Fala. Depois disso, você pode falar o que você quiser. O que você quiser, velho. O que você quiser. Então, eu falei, eu preciso mostrar o milagre. Eu preciso tangibilizar o milagre. Outra coisa, mano. Quantos negão de sucesso tem no Brasil, mano? Cara, quando eu mudei para o meu condomínio, demorou quase um ano para os caras entenderem que eu morava lá, mano. Cara... Inclusive na portaria. Cara, eu chegava várias vezes de Uber. Viajava, só que eu chegava de Uber. Visitante? Vai visitar quem? Vai na casa de quem? Não, eu moro aqui. Mora aqui? Onde você mora? Eu moro na... Isso aí é muito doido falar porque, tipo, a galera pensa... Ah, mano. Tá contando histórias. E é real mesmo. A parada existe mesmo e acabou. É real, mano. Não é conversinha. Ah, não sei o quê. Todo negão que mora no meu condomínio é jogador de futebol. Só que eu não sou jogador de futebol. Nem shape jogador de futebol tem. Entendeu? Então, o cara pensa assim, ó. O meu cunhado, o irmão da minha esposa, a primeira vez, ele chegou de golzinho G5. Vai empatizar, G5. Em bico. Em golzinho G5. Imagina a cena. Ele em bico na vaga de visitante. O cara falou, morador? Na vaga de visitante com golzinho G5, mano. E eu morei quase um ano. Mais de um ano demorou para os caras falarem que eu morava lá, mano. Olha isso. Quantas vezes chegou, chegava eu e a Nath assim, minha esposa. É, moradora, né? Tá com você, visitante? Uber, ia ser Uber. Ela falou assim, mano. Olha um cara desse aí, ia tomar uma cena. Ele é meu esposo, velho. Mano. Mano, agora aparece o negão falando, eu vou te ajudar a enriquecer. Vai tomar no teu cu, negão. Enriquecer o cacete. Enriquecer o cacete, me respeita, rapaz. Então, meu, eu fico muito feliz de ser um negão que construiu o maior canal de empreendedores do Brasil. Porque, mano, não foi sorte. Foi muita estratégia, mano. Eu estudei demais esse troço. E outra, a partir do momento que você tem sucesso, você deixa a pessoa do outro lado daltônica. Tô errado com relação a isso? Com certeza. O cara fica... Aí o cara, ele... Pensa assim, ó. Eu fiz uma live, inclusive, hoje falando sobre isso. Mano, isso aqui é muito foda. Tem que até ter maturidade pra ouvir isso aqui. Tem que ter muita maturidade pra ouvir isso aqui. Você tem maturidade pra ouvir isso aqui? Acho que nós damos um pouquinho. Porque isso aqui é complexo. É muito complexo. Qualquer coisa a gente dá uma... Qualquer coisa, na hora de ver se vai dar muito pau isso aí, vocês arrancam do podcast. Não, e tá gravado, a gente repete umas 50 vezes e ninguém entende. Não, porque assim, é bem polêmico o que eu vou falar aqui agora. Entendeu? Entenda o seguinte. Existe uma coisa que eu ensino na minha mentoria que é o seguinte. Existe a linha da credibilidade. Entendeu? Existe a linha da credibilidade. A linha da credibilidade é o que faz as pessoas acreditarem em você. Quando você está na linha da credibilidade, você tem um trabalho natural e normal pra convencer alguém. Ok. Quando você tá abaixo da linha da credibilidade, é muito difícil você convencer alguém a comprar de você. Quando você está acima da linha da credibilidade, a pessoa já se convenceu que vai comprar de você. Ela só precisa de um convite. Entendeu? Precisa de um vamos. Só precisa de um vamos. Por exemplo, imagina o seguinte. Vamos lá. Imagina se tem uma empresa. Criaram uma empresa junto. Uma startup. Vendcast. Vendcast. Muito bem. O Vendcast, você vai vender o Vendcast. Aparece um cara, fala assim, ó. Seguinte. Quero comprar o Vendcast de vocês. Beleza. Mandou uma mensagem lá no Instagram. Se não olhou o perfil do cara, só tem um número. Cara, esse cara aqui quer comprar o Vendcast. O arroba 585W. Exato. Deu um cartãozinho. Você ligou pro cara. Beleza. O cara marcou uma reunião aqui em São Paulo com vocês. O cara chega de Corolla 2017. Quero comprar a vista. Pra cima de uma. Quer essa cara ainda, gente? Olha, quer essa cara ainda. Nossa, ele quer comprar a vista e não deixa nem entrar. É, entendeu? Vai lá, mano. Ele tá dizendo comigo, né? Beleza. Aí o cara chega de, sei lá, chega de X6. 2021. Fala assim, ó. Vamos ver a proposta. Vamos escutar. Vamos escutar. Não, já viram assim. Não custa nada. Não é escutar o cara. Vamos escutar. Vamos escutar. Aí, beleza. O cara fala o seguinte. Seguinte, ó. Quero comprar, mas desculpa. Minha agenda tá muito corrida. Mas já falei com a Michelle, minha secretária. Ela vai entrar em contato com vocês. Só agendar. Vocês preferem sair de Congonhas? Ou vocês querem sair do Catarina? Ou de Guarulhos? Fica à vontade. Eu mando o Jato buscar vocês. Tá? E se tiver trans no dia, a gente manda o helicóptero buscar aqui no heliponto do Fred. Exato. Inclusive, se tiver muito trans, eu mando o helicóptero buscar aqui no heliponto e tal pra vocês. Se quiserem trazer a equipe de vocês. Não sei quantos vocês têm aí na equipe. O Jato tem capacidade para 12 pessoas. É. Aí. Você tá aqui assim. Banjala pro Sanchão. Vem. Estourou. Caramba. Estourou. 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 Caramba. Caramba. Estourou. Estourou, moleque. Eu falei pro... Mano, eu não falei pro C, velho. Eu não falei pra você que ia valer a pena, mano. Eu não falei pra você que ia valer a pena, mano. Mano, mano, mano. Calma aí. Calma aí. Vamos ensaiar o que ela vai falar, mano. Caraca, mano. É muito isso. É assim, mano. Isso é a linha da credibilidade. Entendeu? Isso é real e acabou. Não tem conversa. Só que, pensa assim. Isso é o conceito pra você entender. Mas ainda o cara não sabe como surfar a onda da linha da credibilidade. Entendeu? Ó, só um adendo aqui pra galera que tá assistindo. Isso tudo que o Fonseca tá falando aqui agora serve pra você que é afiliado, por exemplo, algum produto na internet e não sabe como você vai vender. Pega todo esse know-how aí e executa pra você ver o que que dá. Não, agora vem a pai. Então agora vem o... A cereja. A cereja. Agora vem a cereja, né? Eu já tô bugado aqui, mas a gente tá ouvindo. É, pensa assim, ó. A linha da credibilidade a gente poderia colocar que existem 10 pontos percentuais pra cima e 10 pontos percentuais pra baixo. Certo? E tem a linha que representa o ponto zero dela, certo? Qual que é a roupa que mais atribui credibilidade a um homem, por exemplo? Opa social. O máximo. Qual que é o que? Tipo assim, o traje que o cara passa o ápice da confiança? É o terno, né? Terno e gravata. Terno e gravata. Então imagina, terno e gravata eu tô 10, certo? Terno sem gravata, 9. Entendeu? Tira o paletó, vai pra uns 5, 7, 6. Entendeu? Beleza. Ou seja, eu vou desconstruir no terno e gravata. Então outro detalhe da credibilidade é o seguinte. Quanto mais pele é amostra, menos credibilidade. Entendeu? Quanto menos pele é amostra, mais credibilidade você tem. O terno só aparece a cabeça e as mãos. Entendeu? Então eu tiro o paletó, eu vou desconstruir nessa imagem. Entendeu? Eu só tô falando de roupa. Aí você vai e coloca um boné de abarreta. O abarreta é menos 5, mano. Você bota uma blusa de moletom, o moletom é menos 3. Aí você faz um risquinho na sobrancelha. Faz um risquinho na sobrancelha é menos 7. Não, um risquinho na sobrancelha pode chamar a polícia. Pode levar. Entendeu? Aí o cara coloca uma havaiana. Havaiana é menos 7. Entende? Tudo isso tira a tua credibilidade. E tem gente que agora deu uma bugadinha aqui. Tem gente que deu uma bugadinha. Só que no fim das contas, é o que é e pronto. Não adianta. Meu corpo, minhas regras. Beleza. Nosso mundo, nossas regras. Você vai viver em outro mundo? Como é que vai ser? Que nesse mundo hoje tá funcionando. É assim. É o que o ditado fala, né? O primeiro impacto é o que manda. Exato, mano. A primeira impressão que você faz é a que vai ficar na cabeça do cara pra sempre. Mano, é assim, ó. Deus vê o coração. Nós vê a cara. Entendeu? Então esquece o coração. Eu não tô aqui pra ver o coração. Entendeu? Quando você chega na vitrine da loja, você não quer ver o coração. Você quer ver a cara. Entendeu? Então não vem essa com o cara não. Quando, meu amor, eu me apaixonei por você a primeira vez é porque eu olhei em seu coração. Para, mano. Você vai falar, rapaz. Nossa. Eu vou falar aqui. Tem que respeitar. Você tem que ver a cara, velho. Não tem essa, entendeu? Então esse é um detalhe muito importante. Beleza. Então, agora vem a parada polêmica. Isso que eu falei não é polêmico. Polêmica é o que eu vou falar agora. Ainda não, não? Então, primeiro. Tem muita gente. Isso não é polêmico que eu vou falar agora. Mas só fazendo um adendo aqui. Por isso, por isso, eu usava boné de abarreto, usava moletom, usava várias coisas. Eu falei assim, cara, eu não posso fazer isso porque eu estou destruindo a minha credibilidade. E é por isso que eu não conseguia vender coisas. Porque a imagem do Tiago não passava a credibilidade. Eu estava abaixo da linha da credibilidade. Porque eu usava um monte de coisas que tiravam a minha credibilidade. No marketing contextual, quatro coisas são extremamente importantes. São os pilares do marketing contextual. Primeiro, imagem. Quem você é. Segundo, ambiente. O que está atrás de você. Entendeu? Background, né? Background, o contexto fala mais do que mil palavras. Você de chinelo, camiseta, regata, regata e shorts, se você estiver na Praça da Sé, você é um mendigo, você é um cracudo. Entendeu? Se você estiver no shopping, talvez um cara muito humilde, dependendo do sei o quê. Ou se um shopping, cidade, jardim, se for legalzinho, você pode ser um cara muito bem-cedido. Entendeu? Agora, se você está numa mansão de fundo com a piscina, você é um milionário curtindo a tua casa. E acabou. E está tudo bem. Ninguém vai falar que você é um piscineiro. Ninguém vai falar que você é um piscineiro, porque a gente trocou o contexto. A roupa está cagando, mas o contexto está incrível. Entendeu? Outra coisa que... Então, para a galera entender, tem um contexto. Não é que agora vai sair de casa com o terno bem-quinho. Exato. Vai na esquina. Você não vai na praia de terno. É. Não faz sentido, entendeu? A outra coisa que atribui, o terceiro ponto, são objetos. Objetos atribuem credibilidade a você. Então, como assim, Tiago? Pô, se eu sou um advogado, quando eu vou assinar um cheque, qual caneta eu puxo? É uma bique? É uma mão blã ou uma bique? Entendeu? É uma mão blã ou uma bique, entendeu? Sou um dentista. Cara, eu entrei no... Fui no dentista uma vez, mano. Cheguei no dentista, mas perto da minha casa. Falei, eu trocava de dentista, o outro era muito longe. Falei, sabe o negócio de trocar borrachinha, usar aparelho e tal? Quando eu cheguei lá, a primeira coisa que eu bati, o cara estava com o jaleco amarelado. Era branco, mas ele estava amarelo. Falei, vixe. Encardido. Olhei para o sapato, sapato tudo marronzado de poeira. Não vou trocar aqui, não. Eita! Quando eu entrei lá dentro, mano, todos os utensílios do cara eram tudo de plástico. Parecia que tinha comprado na farmácia, mano. Caramba. Eu falei, ah, o que aconteceu? Não sei o que. Deu uma desculpa e sumi no mundo. Ou seja, os objetos que compunham o cenário dele, o escritório dele, eram horríveis. Não condizia, entendeu? Então, os objetos que a gente usa no nosso segmento, tem que afirmar a autoridade que a gente diz ter e não descredibilizar. Isso diz mais até do que você abrir a boca para falar, né? É a velocidade da luz. Eu bati o olho na caneta, você pode falar que você foi formado em Harvard, querido. Eu já falei que você... Eu nem ouvi. Na minha cabeça já falou nem formado, esse filho da puta é. O diploma é falso. Se ele mostrar um diploma, agora é falso. É falso. Por quê? Porque a caneta BIC já falou que ele é fuleira, entendeu? E a quarta e última coisa são as pessoas que estão ao seu redor. As pessoas que estão ao seu redor te validam ou não, entendeu? Você está sempre sem camisa, mas tem o Neymar, tem fulano, tem Beltrán, tem não sei o que. Fala, mano, o cara é foda. Ele pode fazer o que ele quiser. Entendeu? Então, as pessoas que estão ao seu redor te validam também. Beleza. Só abrindo esse parênteses. E quando ele falou, por exemplo, que a camisa, com a pele mostrando, já quebra um pouco da credibilidade. Mas aí o cara mostra a camisa, mas mostra um Rolex no pulso. Exato. Então, tipo assim, mas você está de camisa. Por exemplo, eu estou de camisa. Camisa é muito formal. Pelo menos porque a gente está aqui. Mas quando você dobra, você mostra um pouco de informalidade. Abriu um botão aqui e tal. Eu sou sério, porém informal. Entendeu? Agora, pensa o seguinte. Eu usava muito camisa. Camiseta antes, entendeu? Só que a camiseta, a camiseta está no ponto zero. Só que agora que vem a parte polêmica. Caramba, Tiago, não chega a... Beleza. Pensa o seguinte, vamos lá. Maturismo. Nós estamos no necessário momento. Nós estamos no ponto zero. Solta a vinheta, a vinheta da maturidade. Maturidade.com. Nós estamos inimigos da moda. É. Agora que vem a parte polêmica. Pensa o seguinte, vamos lá. Vamos aos anais da história. Entendeu? Vamos aos anais da história. Durante muito tempo, povos eram escravizados. E na maior parte das vezes eram por guerras. Entendeu? Ou seja, prisioneiros de guerra ou povos que foram derrotados em uma guerra eram escravizados. Certo? Porém, num período da história, povos foram escravizados. Porque um belo dia, um carinha pisou lá e falou, esses caras são fortes. Vamos botar esses caras pra trabalhar de graça. Entendeu? E aí nasce o tráfico negreiro de escravos. Entendeu? Beleza. E o que aconteceu? Quem foram os caras que foram os pioneiros desse... Pelo menos pelo que a gente conhece culturalmente, foram os europeus. Certo? Então, quem mandava na parada nessa época era quem? Europeus. Os europeus. Logo, quem mais tinha credibilidade nessa época? Eram os europeus. Os europeus. Por quê? Porque os negros trabalhavam quanto você pagava pra ele? Nada. Nada. Então, quanto você tá apto a pagar pra mim? Pro escravo na época? Nada, mano. Isso é trabalho de graça, mano. Só que aconteceu uma parada. Chegou a princesa Isabel, você amarrava num negão. Entendeu? É igual aquela música. Fumou um baseado e aboliu a escravidão, né? Lembra dessa música? Nunca verei essa música? Isso aí, Isabel. Beleza. A princesa Isabel, encantada nas madeixas do negão, falou assim... Cara, vamos abolir essa parada aí. Aboliu. Aí falou... Tamo livre! Caramba! Ah, seguinte... Você não me dá um emprego? Antes de se ferrar, negão... O que eu quero com você, rapaz? Até ontem você trabalhava de graça pra mim? Mas nem ferrando. Já mandei uns primos meus vir lá da Itália. Que nem que vão trabalhar comigo. E aí começa um monte de gente que vão pro Brasil. Entendeu? Por quê? Porque os negão já não podiam mais trabalhar de graça. Entendeu? Porque agora tinha que pagar os caras. Só que eu não pago negão. Você tá louco? Era de graça até ontem, agora eu vou pagar? Não vou pagar. Entendeu? E aí nasce uma parada muito louca. E aí... Esse padrão histórico, que a gente chama de inconsciente coletivo, foi sendo transferido de geração em geração. Logo, quem são as pessoas que naturalmente mais têm credibilidade, quem tem traços europeus? Entendeu? Eu tô entendendo. Tá tudo no inconsciente. No subconsciente da pessoa, entendeu? Eu tô lascado. Eu lá do Piauí... É, então pensa assim. Quando você tem traços afrodescendentes, infelizmente, no inconsciente coletivo, você tem menos credibilidade. Isso é uma parada de anos e anos. É uma parada de anos e anos. Mas agora que vem a parada mais séria da parada. Quando eu... Então, se a gente falar da linha da credibilidade, o europeu tá lá em cima. O negão não tá lá em cima, naturalmente, pelos seus traços. Logo, eu tenho que usar roupas que me colocam acima dessa linha. Quando eu, negro, venho com boné de abarreta, blusa de moletom, chinelo e shorts, eu regacei com a minha credibilidade. Entendeu? Porque não adianta eu gritar pra você que o mundo tem que ser diferente, se na velocidade da luz você já pensou diferente. E acabou. E por mais que a pessoa fale, ah, mas não sei, tá tudo certo. Então, tipo assim, as pessoas não sabem dessa informação, entendeu? Mas é assim que o ser humano pensa. Então, às vezes, até eu, Thiago, tenho que me treinar pra não ser preconceituoso com a minha própria cor. Por quê? Porque até o próprio inconsciente coletivo tá em mim também. Tá. Então, se eu vir uma pessoa com negra, de boné de abarreta, virado pra trás, com uma blusona de moletom, não sei o que, e papapá, e touca, e não sei o que, e papapá. Passando perto do meu carro, às vezes até eu vou ficar assim. Mas tem um grande detalhe. Você pensar faz parte do seu subconsciente. Porque você é bombardeado por informações baseadas nas suas memórias, baseadas nas referências que você teve. Logo, você não tem culpa desse pensamento que vem. Porém, julgar que ele é verdade, sim. Entendeu? Nossa. Então, pensar que algo pode acontecer é uma coisa. Agir como se fosse acontecer, aí nasce o racismo. Caraca, mano. Entendeu? Isso aí não ensina na escola. Não ensina na escola, entendeu? Não ensina, velho. Então, entendendo tudo isso, foi que eu comecei a mandar o jeito que eu me vestia, o jeito que eu falava, o carro que eu tinha, a casa que eu estava, todas as coisas. Então, eu criei o filme perfeito para ensinar pessoas simples como eu que elas também podiam. E quando você chega lá em cima, é uma quebra de paradigma absurda. Porque é o que a galera não espera acontecer, né? Exato. E, Tiago, faz sentido isso ou não? Total, velho. Você bugou minha mente aqui. Porque, é como eu te falo, por que a gente às vezes não sabe de uma coisa? Porque não tem acesso a algumas informações. Enquanto você vem com uma enxurrada de informação que faz com que você crie o ambiente para você aprender aquele tipo de assunto que você não tem conhecimento, você buga a mente. E aí você fala, pô, mano, faz total sentido. E, às vezes, por isso que a gente comete esse tipo de erro que está totalmente errado. Mas me fala uma coisa, falando dessa parada do contexto e tudo mais. Beleza. A gente aqui, para gerar esse tipo de contexto, é um pouco fácil. Querendo ou não, porque a gente vive a parada. E a pessoa que ainda não chegou naquele patamar, só que ela quer aquela vida, ela vende produtos que falam sobre aquilo e tudo mais. E como é que ela pode fazer, mesmo que ela não tenha chegado ainda, e com o que ela tem, eu sei lá, o que tu poderia falar para a pessoa que não chegou ainda, não está na liberdade ainda que ela quer, mas ela já quer praticar essa parada do contexto e tudo mais. Ela tem que aceitar o contexto que ela tem e ela tem que aceitar quem ela é. O grande problema é que a gente tem um Thor que quer ter contexto de Homem-Aranha. Se o Thor entender que ele mora em Asgard, ele fala, Oi, eu sou o Thor. O mundo fala, caramba, você é o Thor. Top, gostei de você. Ou seja, o motoboy tem contexto de motoboy. Agora, o motoboy quer largar a moto e falar, eu prosperei no marco digital. Fala, para, mano. Eu estou vendo na tua cara que você não fez nada, cara. Você acha que eu sou besta? Entendeu? E fala isso com o capacete aqui em cima. Exato. A maior parte das pessoas não assume... Se o cara fosse milionário, ele estava andando de moto. Exato. A maior parte das pessoas não assume o contexto que tem. Fala, galera, seguinte, meu nome é Marcelo, sou motoboy, trabalho no iFood. Mas sabe uma coisa? Eu não quero ser isso aqui para sempre. Entendeu? E eu estou estudando o marco digital e eu quero chamar vocês para essa jornada. Entendeu? Eu fiz uma primeira vendinha ontem. Mano, não foi uma coisa mirabolante. Eu não tenho um monte de estratégia. Mas eu fiz uma parada, mano. Fiz um stories ontem e um cara comprou. O nome do cara se chama Francisco, mano. O cara comprou a parada de mim, entendeu? Eu estou acreditando que eu vou conseguir, mano. Você quer... Mano, chega comigo, mano. Você quer aprender também? Eu não sou ninja. Tenho um monte de cara mais inteligente do que eu. Mas eu vou tentar do meu jeitão aqui mostrar para você tudo o que eu estou fazendo, mano. O cara fala, caraca, velho. Já era, mano. Mas ele não tentou ser ninguém. Ele assumiu o contexto que ele tinha. Por quê? O teu contexto tem que combinar com a tua imagem. Isso aí eu chamo de porquê atômico. Entendeu? Então, o que é o porquê atômico? O porquê atômico, ele é o seguinte. Ele é a junção de imagem, mensagem, contexto e propósito. Quando você tem o alinhamento perfeito dessas quatro coisas, você alcança o primeiro lugar na mente das pessoas. Entendeu? Então, eu quero o seu número um disso. Você tem a imagem de número um? Você tem mensagem de número um? Quando você abre a boca, eu sinto que você é o número um? Você tem fala de número um? Você tem argumento de número um? Show. Vamos para o próximo crivo. Você tem contexto de número um? Legal. Você tem propósito de número um? O que é propósito? Propósito é o tom de pólvora que você tem dentro de você. Quando você aperta aquele botão, você explode o mundo inteiro. Então, às vezes você até quer falar de mar de tal. Mas você está cagando para isso. Logo, você não tem o propósito. Você não tem a paixão. Você não tem o brilho neonar. Você não tem o fogo queimando dentro de você. Então, o mundo percebe que não tem fogo dentro de você. Não passa a credibilidade que você passa. Não passa porque eu falo, ah, o cara não está querendo a vontade. Não é autêntico e tal, não sei o que. Entendeu? Então, quando você pega o Marcelão. Quem que é você? Mano, eu vou ser o motoboy do mar de tal. Top. Você tem imagem de motoboy do mar de tal? Sim ou não? Tem. Tem. Tem mensagem de motoboy do mar de tal? Tem ou não tem? Tem. Tem. Tem conteúdo de motoboy do mar de tal? Tem. Mais ainda. Tem o propósito? Tem a vontade de fazer acontecer? Pra caraca! Ou seja, logo ele é foda e tem um menino de seguidor. Então, em vez dele... O cara lembra dele. O motoboy do mar de tal. Mano, o cara, meu cara... Agora fala assim, mano, meu fulano, sou gestor de tra... Ah, cagar, mais um. Não vai se lascar. Entendeu? Nossa, mano. Porque o que acontece? O que acontece hoje? Tem aí os pré-requisitos que você falou, né? Tem a listinha lá que você... Pô, atingi essa primeira, segunda, terceira, quarta. A galera quer atingir essa sequência baseado numa parada que ela não vive. Então, é melhor trazer a lista pra cá, pra onde... Microfone, mas... Trazer a lista pra cá, pra onde você está, então. Isso, mano! E aí, beleza. Baseado no checklist aqui, pro meu contexto, sou motoboy, papapá, sou... E aí, entregar a mensagem naquele contexto. Exato. Pensa assim, ó. Vamos lá, ó. Eu quero ser o número um de quê? Eu quero ser o número um disso, tá? Existe um número um disso já? Não, já tem. Legal. Eu tenho imagem pra bater de frente com esse cara? Não. A minha mensagem, o que eu sei, o meu conteúdo bate de frente com esse cara? Não. O meu contexto bate de frente com esse cara? Não. O meu propósito pode até bater, minha vontade pode até bater. Tem mais outras coisas. Fala assim, você é um mentiroso. Então, não preenche. Então, é melhor você escolher outra coisa que você tenha imagem que conversa com isso. Ou muda a tua imagem, muda o teu contexto e muda a tua mensagem. Que também não é difícil. Opa, imagem e mensagem é. É muito difícil. Mas não é impossível. O cara consegue mudar tudo. Mas, na maior parte das vezes, é muito mais fácil só... Mano, é só mudar. Entendeu? O Marcelão Motoboy queria ser gestor de tráfego, queria ser o foda das mídias sociais. Se ele entendesse quem ele é e assumisse que ele é, o mundo é mais do jeito que ele era. Ele só tinha que empacotar do jeito certo esse panetone com uva passa. Mas ele quis ser um chocotone, mano. Você não é chocotone. Para, mano. Não tem chocolate aí, véi. Para de dar miguia, mano. Eu sou chocotone de uva passa, mano. Você viu? As uvas passas tudo amarelinhas, coisa mais bonitinha. Não, eu sou chocotone. Não é. Mentiroso. Entendeu? Então é muito mais fácil, às vezes, você só assumir que você é aquilo e tá tudo bem. E ir evoluindo nessa escada e deixar o público perceber essa evolução do que você querer dizer e todo mundo olhar e falar, mano, não é. Aí você tá abaixo da linha da credibilidade. Nesse caso aí, as próprias pessoas que vão falar. Depois você não vai precisar mais dizer nada, né? Exato. Porque o contexto que vai dizer, tipo, pô, o cara já vendeu a moto. Isso. Tá de carro. Mano, você viu o Marcelão Motoboy? Nem Motoboy é o maluco, mãe. Comprou o Honda Civic. Esse cara fala assim, mano, eu acho que vai ter que mudar o nome do canal lá, viu? Porque Motoboy não faz mais sentido. O cara vendeu a moto e agora tá de carro. Mano, tu viu a casa que ele comprou? Mano. E outra coisa, não precisa ser uma mansão. É uma mansão que mostra que ele é o Motoboy número um. Se ele fosse jogador de futebol número um, ele teria que ter uma mansão 70 vezes maior. Mas pra ser o Motoboy número um... Se ele mudar pra um sobradinho que ele comprou com o dinheiro dele, ele já é o mais pica do bairro. Entendeu? Foda. Mentoria, mentoria. Mentoria. Mentoria no vendcast. Mentoria no vendcast. Que doideira, velho. E a gente nem contou a história dele ainda. Ah, é? É verdade, nem contou a história dele. E será que precisa ainda depois dessa? O cara já contou aqui a... Eu buguei, mano. A revolução do Jornada do Herói total. É porque o que acontece? A gente tá muito acostumado a uma forma de bolo. Onde tem uma forma, o cara é assim, assado. O Tiagão falando essas palavras, ele quebrou um monte de coisa aqui na minha mente também. Na sua, acredito que sim, principalmente na galera que tá ouvindo. Porque a galera sempre pensa, ah, fulano ficou rico assim, porque ele fez isso, porque ele fez isso, fez... Ah, tá certo. Todo mundo ficou daquele jeito. Mas que na verdade não é. Porque quando você pega esses contextos que você fala, pô... Aí você vai... O Tiago fez isso. Quando você me listou essas paradas, e eu te acompanhei aí, teu canal. Quando eu nem sabia o que que era mais de tal internet, eu já acompanhava o vídeo de empreendedorismo. Porque a primeira pessoa que eu comecei a seguir foi o Érico Rocha, de empreendedorismo. E como eu pesquisava muito de empreendedorismo, automaticamente apareceu o seu, que eu pesava o seu lançamento. Só que quando eu fui empreendedorismo, Tiagão já foi aquilo. Aí eu falei, pô, esse cara é diferenciado, deixa eu assistir aqui. E ele falando dos pontos, você vai pegando. Mano, o cara em nenhum momento falou pra mim, ah, eu comprei a casa. Não, mano, tava lá, a casa tava lá. E eu quero ir na casa toda hora ali. Pô, o carro, Panameira. Caralho, mano. E ele não falou em nenhum momento. Faça, entre agora nesse mundo aqui, que você vai comprar uma Panameira no outro mês. Não, mano. Só que ele me deixou com uma vontade muito grande de ter aquela vida. E ele não falou em nenhum momento. Aquilo lá era background. Era background. E do jeito que ele fala, no caso você falou, justificou. Você vê o poder da mensagem. Porque eu fui o cara que tava assistindo o vídeo. É diferente. Eu não tô dizendo que eu tava fazendo o vídeo. Eu fui o cara que assisti e senti aquilo. E muito das minhas vontades foi assistindo um dos vídeos que você fez. Falei, mano, eu vou morar na porra. Então tá, o que eu, começo do ano passado, eu... Não. Finalzinho do ano passado, eu vim pra Alphaville. Morar naquele prédio benedicto aqui, ó. Que top, mano. Na cobertura, duplex, a porra toda. Aí, na hora que eu olhei, eu falei, porra, mano. Ia lá na piscina, porra, parecido com as piscinas. Pô, virou tipo um painel de visualizações pra um monte de gente, né, mano? Virou. E hoje tem uma galera. É a lei da atração, pô. É a lei da atração. Com a fé funcionando. Às vezes, mano, ele fala... Ah, deixa eu ir pra... Materializou, né? É, porque ele começava a fazer o conteúdo num lugar. Ah, do nada, ele passava pela piscina, mano. Não tinha necessidade nenhuma dele passar por aquela piscina. Ah, mano, eu gravava vídeo andando, mano. É, aí ele saia do... Não, tá o sol aqui, não sei o quê. Aí ia lá pra cozinha dele, que era a cozinha que a mana Maria Braga perdia, feio. Aí o cara passava, tinha uma piscina com o negócio de... Aquelas boias lá do ganso, do tamanho do mundo. Eu falei, mano, eu nunca nem vi um ganso. Imagina uma boia de ganso. Qual que era a parada? Isso, mano, eu estudei muito cinema. Eu não sou formado em cinema, mas tudo que eu sei é empírico, entendeu? Então, eu sou... Sei lá, Deus me deu um dom, sei lá, uma coisa assim, que eu enxergo padrões. Nas coisas, entendeu? Eu enxergo um padrão. Eu vejo padrão de comportamento, padrão nas coisas. Então, isso acontece uma vez, duas, três, isso aqui é o padrão. Se eu fizer ciência, eu posso repetir quantas vezes eu quiser isso. Entendeu? Então, eu mapeio os padrões. Depois que eu mapeio o padrão, eu vou estudar pra ver se esse padrão tem alguma comprovação científica. Entendeu? E aí eu descubro que tem. E aí isso fica ainda mais sólido pra mim, porque eu testei e vi que funcionava. Eu falei, mas será que é idiotice pensar que isso vai funcionar mais vezes? Eu testava e funcionava mais vezes. Mas será que tem alguma comprovação científica? E eu ia lá e estudava e realmente tinha, entendeu? Então, eu comecei a estudar muito sobre neuromarketing, comportamento humano. E eu comecei a estudar muito também sobre cinema. Porque o cinema, basicamente, é a materialização de todo o neuromarketing, mano. Entendeu? Por quê? Porque eles usam música, eles usam tudo o que você ama e você quer. Tudo isso através de imagem. Tanto que... E eu provo isso por experiência própria, mano. Tá aí agora esse filme do Homem-Aranha. Eu fiquei uma hora de relógio contada de meio-dia a 1h10 da tarde, tentando comprar o ingresso da pré-venda porque os check-out estavam todos caídos de todos os sites, mano. E eu fiquei lá, ó. Eu postei no meu stories quando eu comprei, mano. Só como se fosse um prêmio. Proféu, né? Aí sabe o que os caras me mandam 10 minutos depois? Parabéns, fã do Homem-Aranha. Você vai participar da pré-estreia. Mano, um puta banner com o nome. Eu falei caralho, mano. E a gente que tá no mercado, a gente fala... Os caras são bons, mano. Os caras são bons, mano. Fã do Aranha. Chega um e-mail aqui. Bem-vindo, fã do Aranha. Vai tomar no cu, mano. Caralho, eu sou fã, passei uma hora nessa porra comprando. E não reclamei, não, fi. Eu tava achando muito, era louco. Eu falei caralho, mano. Conseguimos. Os caras derrubaram o check-out do negócio, mano. Os caras são bons. Aqui foi oito em um, no mínimo. Oito em um. Mas você fala na parada do cinema... Nossa, é muito real, mano. E aí, depois de a gente dar essa questão do cinema, o que eu percebi? Que a gente basicamente... As coisas nunca aconteceram. Igual eu falei pra você aqui. Nada é por acaso, entendeu? As imagens no cinema não acontecem por acaso. Aquela música não entra por acaso. Tal coisa não acontece por acaso. Quando você muda de tom de voz, não é por acaso. Entendeu? Então, assim, não quer dizer que você faz isso pra manipular as pessoas. Mas você... Tem uma linha, né? É a estratégia de persuasão, mano. Entendeu? Então, quando você estuda estratégia, por exemplo, pra você... Estratégia de palco, por exemplo. Tem horas que você vai ser mais enérgico na sua fala. Mas tem horas que você precisa entender que a fala precisa ser mais precisa pra alcançar o coração. Tá entendendo? Então, todas essas coisas, desde música, desde não sei o que, desde cenário... Eu falei, mano, pensa o seguinte, mano. Eu era um negão na fila do pão, mano. Eu falei, ou eu estudo pra fazer esse troço, ou eu não vou conseguir chegar lá. Entendeu? Porque, mano, eu tentei ser cantor. Eu gosto de cantar. Mas não tinha funcionado. E canta pra cacete. Entendeu? Sei lá. A gente se esforça. Então, tentei ser cantor. Eu falei, cara, acho que a estratégia vai ter que ser outra, mano. Eu vou ter que estudar um pouco mais pra acontecer na música. Já tem o Tiaguinho lá, não dá, né? Já tem o Tiaguinho. Número 1, não vai. Eu percebi o seguinte, quem são os negros do sucesso? Pensa aí, mano. Ou você é ator da Globo, entendeu? Ou você é cantor de alguma coisa, pagode, axé, que seja, sertanejo ou não. Jogador de futebol. Jogador de futebol. Acabou, velho. Quem são os empresários negros famosos? Não tem, mano. Fala pra mim, três médicos foda famosos. Eu não sei nem nome de médico. Entendeu? Fala um que você lembra, negão, que te atendeu no meu hospital. José. Você não vai lembrar. O que eu lembro é o Drauzio Varela. Tipo, negão, negão, negão médico. Dificilmente você vai ver. Um negão, um advogado foda bem sucedido. Por quê? Por questão de oportunidades e várias coisas. Eu não tô aqui pra ficar questionando isso, porque o mundo é do jeito que é. Mas eu mapeei tudo isso e falei, mano... Agora também você não vai ficar parado. Agora só porque é do jeito que é, eu vou ficar parado. Nesse nicho aqui, eu vou dominar. Que no seu caso é diferente. Agora fala um negão que fala de empreendedorismo, que tem sucesso e tudo mais. Não tem como. É inevitável. É inevitável. Só me vem dois nomes na cabeça brasileiro. Tiago Fonseca e Geraldo Rufino. É, não tem. Que eu conheço, assim, que vem na hora. Geraldo Rufino é gigante, o negão é... Eu falei com ele no Instagram, convidei ele pro Bandcast, ele vem, hein? Vai? Foi? Vem, passou um WhatsApp aqui, tem que chamar ele pra marcar. Top demais. E é isso, mano. Então eu comecei a estudar muito, entendeu? Então, e hoje a minha missão é o quê? É transferir esse conhecimento em geração de audiência que eu aprendi. Eu falei, cara, se eu conseguir com a minha cara, com essa voz do meu jeito, velho, entendeu? Barrigudinho. Eu falei, cara... Você não tem direito nenhum de reclamar. Maluco, qualquer cara consegue, velho, entendeu? Só que a questão é a seguinte, é entender o contexto de cada um, é entender a estratégia certa pra cada um. E tem um jeito. Qualquer pessoa pode ter visibilidade no digital. Qualquer pessoa pode ser grande no digital. desde que entenda quem é, desde que entenda quem são as pessoas e a mente delas, e desde que entenda a estratégia certa pra despontar na ferramenta que eu escolhi, seja o YouTube, Instagram e tal. E tenha o porquê atômico. Exatamente. Então, porquê atômico. Tiagão, qual a mensagem que você deixaria? Eu não vou nem dizer pra galera que tá ouvindo. Pro Tiago, quando tava naquele momento lá, mano, o que que eu faço? Não sei o que que eu faço. Aquele Tiago que tava começando... Porque você deixar uma mensagem agora pra galera que tá comendo, é fácil. Não querendo ou não, é fácil. Você vai, ah, mano, acredito em você, acredito em seus sonhos, não sei o que. Mas eu queria que você, tipo assim, mano, se você chegasse lá, voltasse no tempo, pegasse a máquina do tempo, chegasse lá no dia, hora, aquele dia lá que você sabe, você tava sentado, olhou pra cima e falou, mano, não tem jeito não, velho. É que eu vou, eu só me fodo mesmo. Será que vai dar certo? O que que você fala? Mano, calma aí. O que que você falaria pra você mesmo? Cara, é porque, igual eu falei, né, é sempre uma metamorfose, né? Cada dia você aprende uma coisa nova. Com tudo que eu vivi durante esse último ano, velho, eu falaria o seguinte, falei, Tiagão, primeira coisa, velho, não é só sobre colocar Deus em primeiro lugar, é transformar Deus no teu parceiro de business, de tudo, velho. Caminha com esse cara, chama ele pra tua casa, vai, faz tudo com ele, chama ele pra comer, fala, Deus, senta aqui, vamos comer junto, vamos não sei o que, tá, 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 entendeu? Então, tipo assim, deixa ele fazer parte da tua vida, velho, e entenda que a fé não é por vista, entendeu? Tem coisa que você não vai ver, tem coisa que você não vai enxergar, mas ele tá no controle e vai acontecer. Você não precisa saber como, você não precisa saber o que você vai fazer, só confia que ele vai fazer, entendeu? É tipo Waze, você não precisa ver todas as ruas pra chegar até São Paulo, só confia que Deus botou o destino de São Paulo e ele vai te falar rua por rua, entendeu? Então, mano, eu falaria, eu falaria assim, cara, não precisa saber de um monte de estratégia, você não precisa ser o mais bonito, você não precisa ser o mais famoso, só acredita que ele vai te passar todos os passos, rua por rua, caminho por caminho, cada conversão, cada coisinha, ele vai falar. E se você seguir cada uma dessas coisas, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram e nem jamais penetrou em coração, mano, o que Deus tem preparado pra você. Tem que respeitar, meu querido, prazer demais, foi uma das melhores conversas que eu já tive na minha vida, de verdade, e tô muito feliz por você ter tirado esse tempo aí pra estar com a gente, e vai ter que ter o dois porque eu quero saber a história dele lá do começo, e não é aquela que ele contou no YouTube, não, eu quero a ser filtro, ser filtro exclusivo, que ele nunca falou de lugar não, vai ter que vir aqui de novo contar a história do começo, porque a gente, senão a gente passaria o dia todinho aqui, mas isso eu acredito que tem muita coisa indo pra gente conversar, beleza, meu querido? Tamo junto. Vamos pra cima, eu tô pra nós. É isso aí, vamos agradecer então. Agradecer aqui os nossos parceiros. Os nossos parceiros, os patrocinadores, que o IFAI tá aqui com a gente todo episódio, já tá fechado aí pra 2022, né? Todo episódio aí de 2022 com a gente também, quero agradecer aí a eles. E se você ainda não criou o seu infoproduto, tá pensando, ah, que plataforma eu vou colocar qual é a mais fácil, qual é a melhor? Que o IFAI? Tem mais de 56 mil infoprodutos já cadastrados, então, primeiro link aqui na descrição, é 100% gratuito você subir o seu produto lá, entenda lá direitinho, se tiver qualquer dúvida, o melhor suporte do Brasil pra tirar todas as suas dúvidas e pra subir o seu infoproduto lá dentro, beleza? Tamo junto e a gente vê vocês aí em mais um VendeCast. Ó, sigam Thiago Fonseca, a gente vai deixar o arroba dele na descrição aqui do vídeo. Thiagão, você tem algum curso, alguma mentoria que tá ativa aí pra gente deixar na descrição aqui pra galera conseguir comprar? Cara, tudo isso aqui que eu falei, tá condensado no MTX, que é o treinamento, acho que mais simples aí pra galera conseguir ter acesso a tudo isso aqui que eu falei pra vocês aqui. Top demais. Vamos deixar o link na descrição aqui do vídeo. Outra coisa, Thiagão tem o livro dele, a gente vai fazer o seguinte, ó, vai deixar o link aqui do treinamento MTX dele, a gente vai ver aqui com ele algum cupom de desconto pra vocês do VendeCast, não sei se ele dá desconto também, quer dizer, ele fala, não, não vou dar desconto e tá tudo bem. Tá tudo bem. Mas a gente vai fazer, vou provar o quê? Vamos fazer um sorteio do seu livro lá no Instagram do VendeCast? Bora, vamos fazer, vamos fazer. Bora? Bora, bora. Então demorou. Ó, então... Assinado, autografado, hein? É, autografado. Aí eu vi vantagem, hein? Ó, assim que acabar aqui esse podcast, a gente vai soltar uma foto lá no feed e você comenta, marca 355 amigos, até o Instagram ali bloquear. Se bloquear, a gente dá um jeito de entrar em contato com você, você vai ganhar um livrão aí do Tiago. E aí a gente vai marcar aqui um outro podcast pro Tiago contar a história dele, contar a história do livro e tudo mais, fechou? É nóis. Tamo junto. Chegão. Mano, obrigado, tá? É nóis e até o próximo VendeCast. Ai.